O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 1º de junho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Aloysio Martins, do PT, fala sobre a programação dos festejos de Campo Maior. Tem uma festa religiosa da família de Campo Maior e todos estão convidados para participar desse grande evento religioso que hoje começa com a procissão, que já é tradição lá do município, e vai até o dia 13. Durante esse período nós temos novena, nós temos as barracas dos festejos, nós temos eventos culturais e toda a cidade está preparada para esse grande evento. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. O deputado Dr. Hélio, do PR, esteve reunido ontem com empresários para discutir sobre os impostos sobre patrimônio que estão sendo cobrados no município de Barra Grande. Segundo ele, os empreendedores estão reclamando que esses valores estão abusivos. Os empresários, aqueles que investiram, que acreditaram que estão contribuindo para o desenvolvimento, estão sendo surpreendidos por IPTU fora da razoabilidade, somando-se a isso as taxas do domínio da União, que são valores estratosféricos. O domínio da União não tem tido a capacidade de dialogar com esse empresariado, com os moradores, aqueles que têm lá sua pousadazinha, têm lá seu comércio, que constroem o desenvolvimento do turismo do Piauí. E eles estão sendo surpreendidos por taxas expedidas pelo patrimônio da União absolutamente razoáveis. Taxas de R$ 100, de R$ 200, de R$ 400, de R$ 500 mil anual. Isso tem afastado, tem assustado aqueles que já estão lá, que estão preocupadíssimos com a possibilidade de ver seus negócios inviabilizados. A gente vê uma paralisia total nos negócios da Barra Grande. Ninguém vende mais um terreno, ninguém compra mais nada, porque você sabe que vai se deparar com essa insensatez, dessa irrazoabilidade na cobrança dessas taxas de ocupação. Então, o que nós queremos propor? Que tenhamos uma grande discussão envolvendo os órgãos competentes, o governo do Estado, que faz um esforço danado. E na contramão, o domínio da União, criando essa barreira terrível, essa barreira que inviabiliza o nosso litoral. Para que tenhamos uma ideia, o incremento da taxa de um ano para outro chega a mais de 1.000%, 1.200%, chegando a esses valores. Então, nós temos que ter essa compreensão. Nós não podemos entender que tenhamos em Parnaíba um burocrata, uma burocrata no domínio da União, cujo maior prazer é expedir essas taxas que impossibilitam o crescimento da região. E nesta terça-feira foi realizada, aqui no plenário, a eleição para a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, Bienio 2017-2019. Em Chapa Única, o deputado Temi Stocles Filho, do PMDB, foi reeleito presidente da casa por unanimidade, tendo como primeiro vice-presidente o deputado Luciano Nunes, do PSDB, e a deputada Flora Isabel, do PT, como primeira secretária. Assumo a missão, decisão de bancada, de ir para a primeira secretaria. Então, no próximo ano, mais trabalho, de muitos projetos nós estamos apresentando, e também a sintonia da mesa vai fazer com que a gente consiga lograr sucesso, com certeza. Vamos procurar trabalhar junto com a mesa diretora, com o comando do presidente Temístico de Sampaio, e esperamos que no próximo bienio a diretoria que assumirá possa deixar sua contribuição, trazer algumas inovações aqui para o poder legislativo piauiense. Isso é um trabalho que a gente se faz. Não é fácil você sair de uma disputa acirrada, como foi um ano e meio atrás, e depois construir uma unanimidade na Assembleia. Todo dia tem um desafio, os projetos que tramitam, ou seja, do Judiciário, ou seja, do Ministério Público, Tribunal de Contas, do Governo do Estado, dos próprios deputados, mas eu quero alcançar a nossa televisão, a TV Assembleia, alcançar o maior número de municípios. Na próxima semana, eu já estarei em Brasília para cumprir esta meta. A Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!